Santo do dia 29 de agosto, São João Batista O santo do dia 29 de agosto é São João Batista, o último e maior das profetas de Cristo. Hoje relembramos sua história e seu martírio e a ele fazemos nossas preces. Vamos conhecer sua história e a sua oração? Quando São João Batista, santo do dia de hoje, anunciou o advento do Cristo e denunciou as injustiças e vícios, ele deixou que Deus o conduzisse. Hoje relembramos com satisfação a santidade deste santo do dia, que por meio de sua vida e missão, foi um homem consagrado por Jesus Cristo como sendo o último e o maior de todos os profetas. Em verdade, eu vos digo, dentre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João, o Batista. De fato, todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. Se quiser descompreender-me, ele é o Elias que deve voltar. Mateus capítulo 11, versículo de 11 a 14. O santo do dia 29 de agosto é filho de Isabel e Zacarias e era primo de Jesus Cristo. Ele o procedeu como um mensageiro da vida austera, conforme as regras dos nazarenos. São João Batista foi conduzido por nosso Senhor para o cumprimento da profecia do anjo a seu respeito. Pois ele será grande perante o Senhor. Não beberá nem vinho, nem bebida fermentada. E será repleto do Espírito Santo desde o seio de sua mãe. Ele reconduzirá muitos dos filhos de Jael ao Senhor seu Deus. E ele mesmo caminhará à sua frente. Lucas capítulo 1, versículo 15. Santo do dia de hoje, ele desejava que todos pudessem estar prontos para acolher o mais forte. Assim, impedido por sua missão profética, São João Batista denunciou o pecado do governador da Galiléia, Herodes. O governador havia raptado escandalosamente Herodíades, sua cunhada, e vivia com ela como esposo. O santo foi então preso por Herodes Antipas em Maqueronte, localizado na margem oriental do Mar Morto. Após isso, Salomé, filha de Herodes, encantou o rei e recebeu dele o direito de pedir aquilo que desejasse. Realizando a vontade de sua vingativa mãe, ela pediu que o santo do dia de hoje fosse martirizado. Ela então fez seu pedido ao rei, dizendo, Quero que me deis imediatamente num prato a cabeça de João Batista. Marcos capítulo 6, versículo 25. Através deste martírio, São João Batista perdeu sua vida terrena, mas recebeu como recompensa a vida eterna, que é reservada para aqueles que vivem com amor e fidelidade aos mandamentos de nosso Senhor. São João Batista, rogai por nós. Amém. Oração. Relembrando o martírio de São João Batista, hoje fazemos nossa oração para o santo do dia, repetindo as preces com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oremos. Ó glorioso São Batista, príncipe dos profetas, precursor do Divino Redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua Santíssima Mãe, que foste grande diante do Senhor pelos estupendos dons da graça, de que foste maravilhosamente enriquecido desde o seio materno. E por vossas admiráveis virtudes alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa lá na casa de vossa mãe Isabel, para ser livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos, amarei e louvarei a Jesus e a Maria entre gozos e delícias eternas. Amém.